Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, a hora que você estiver assistindo o vídeo. O carro de hoje é um tricampeão de remanes, Porsche 919 Hybrid, com seu motor V4, sim, V4, 2 litros de 16 válvulas turbo, que gera 53.4 km, 4.500 RPM, 508 cv a 7.500 RPM. Esse movimenta as rodas traseiras. E o motor elétrico que movimenta a roda dianteira, com 400 cv, total 908 cv a 7.500 RPM. Motor central, obviamente, como disse, que move e tração integral. Bom, a pista é o Tóvão de Remanes, França, porque ele fica pelas pistas, depois eu explico mais detalhes. Bom, vamos a ir na ação. O câmbio é sequencial de 7 marchas. Ó, rabiada. Motor V4, não temos muito dados sobre ele. Motor V4, sabe-se que é um do pão de válvulas cabeçosa, não sabe se é para correr ou pão é uma alfante metálica. D6 válvulas, obviamente. Turbo intercooler e injeção direta. Infelizmente, só para competição, não temos muito dado, né? E dá para ver que foi imprimido, forte, forte, mas o motor elétrico no dianteira. Aí, ó. Agora a nossa dúvida. Será que ele bateu o Peugeot 98 HD e bateu? O Toyota TS050? Ou nesse C19 Sauber? Porque atrás do C19 Sauber tem o Toyota T030. Esse Toyota 030 é bem provável que ele bate. Então, essa é a firma. Então, dali para trás, esquece. Então, é só esses três. Só a volta rápida para ver que a gente vai ver depois. E que é habitual ou para rolar isso. Aparece que só o fone do Vino. Bom, vamos lá. Sétima marcha. E... Foi, andou bem. Ali está marcado o TCR6, mas eu não achei no zero, tá? Não achei no zero, tá? Ali está marcado. Não sei por quê. Mas, enfim. Em 2015, veio a primeira vitória. Nas mãos de Nico Ruckerberg e mais dois pilotos que eu não lembro mais agora. No descritivo do vídeo eu vou colocar, tá? Leia o descritivo do vídeo. Não dá uma olhada no descritivo do vídeo. Se não tiver nada, é porque eu não estou errado. Se tiver alguma coisa ali, é porque eu corrigi alguma coisa. Então, eu errei no vídeo. 2017, já não lembro mais quem. 2016, desculpa. 2016. 2016. E 2017, também não lembro mais quem é tanto piloto que fica difícil de lembrar. Tá? Aliás, vale uma vez. Emersão honrosa que Mark Webber foi campeão do VEC. Vale lembrar. Tá? Volta lá no Mark Webber. Não, né? Mas, enfim. Carrabiata. Terceira. Quarta. Quinta. O bom que ele é rápido. Engato marcha rápido. Aí é um caro. Não é todo que ele levou, né, mano? Pode. Em 2016, a Toyota perdeu na última volta e ele acabou ganhando. Ah, o problema da última volta só tem uma ativa que vai causar. Mas, deu pra se ver que em 2015 e 2017 foi o aniversário competitivo. Pena que em 2018 a Porsche não sei o que não ia participar de Le Mans mais. É uma pena. Aliás, a maior campeã de Le Mans é a Porsche. Com tantas vitórias que eu perdi a conta. Deve ter mais de 30. Primeiro foi em 1970, se não me engano. Não tenho certeza. E aí você sabe. Aí meu retorno foi em 2014. Em 2015 veio a... De novo vitória. 2016, 2017... Pena que em 2018 não... Mas, tudo bem. Ou seja, mais um campeão de Le Mans, três campeões de Le Mans, por aqui. E é difícil. De vez em quando, tem que cuidar porque ele dá uma adianteirada com o motor elétrico. Mas, ele é bem acertado assim. No aspecto geral. No carro do MP1. Porque vocês vão ver o próximo MP1, não o próximo GT3. Vocês vão ver. É uma vergonha. Mas, Daniela, já falo pra vocês. É o V4, dois litros desses valores. Tudo em ação. E vocês viram que passou na curva Porsche antes. Segunda. Primeira. Bom, galera. Agora, vamos pra nossa volta rápida em visão interna. Galera, antes da volta rápida propriamente dita. Esqueci dizer que tá com o meu curo suave. E que... Esqueci até no vídeo de Z4. Que ele inaugurava a semana 71. Esse carro encerra a semana 71. Semana 71. Agora sim. Volta rápida com o Porsche 919 Hybrid. Colocando a pista no motor V4. Dois litros dos válvulos turbo. Mais seu motor elétrico na dianteira. O motor V4 movendo as horas traseiras. Ambos totalizando 908 cavalos na pista. Seu câmbio de sequência de sete marchas. Seu... Sua tração integral. Tá? Agora, nossa dúvida aqui. Será que ele bateu o Peugeot 908 HD FAP? O... Toyota T0... S... S050? O Mercedes C9 Salber? Que é um carro que não dá pra subestimar. E abaixo dele tem o Toyota T030. Então, dali pra frente é certo que ele vai ficar lá na frente. Então, só uma volta rápida pra ver o que a gente vai ver agora. O peso é 875 quilos. Dá pra ver o motor elétrico trabalhando também. Junto com o motor a combustão. Num carro que é campeão de levância, né? Tricampeão. Infelizmente não me lembro dos pilotos que são... São três pilotos diferentes, que você não vai se lembrar. Quando você é... Os mesmos pilotos, você vai se lembrar. Ó o Pupu. No S&P, ele controlou muito bem. E esse foi de 5, ele é muito bem. Ó. É um cara bem acertado. Eu considerei o mais acertado do MP1. Lógico. Vou ver o áudio depois. É MP1 de última geração, digamos assim. É o 7ª marcha. Não sei por que tá o 7ª. E ó o reflexo do sol ali na tela. DT Sport bem detalhista mesmo. Né? Interlagos, 9h30 da manhã. Vamos ver o V4. O Elvin 4 em ação. E o seu motor elétrico também. Ó o Pupu. Arrabiada. Região do PN, o Ferro do Lariginha. Complica qualquer cara. Um protótipo de levanta, então ele se torna mais complicado ainda, né? 875 quilos, né? Agora vamos ver. Quarta. Quinta. Segunda. Subiu do café. Motor da atuação. Tempo de volta. Um minuto. Vinte. E. Um. Segundos. E. 175 milésimos. O que deixou na quarta colocação geral. Olha só. Quarta colocação geral. Atrás do Super Fórmula Honda. E na frente do Super Fórmula Toyota. E entre seus rivais. Não deu pra bater o PJ980 HD e FAP. Mas deu pra bater o Toyota TS-050. Bom, galera. Se gostaram do vídeo, dê aquele like básico. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.